Ô dona Ágata! Oi Arthur, tudo certo por aí? Tudo certo, eu finalizei, vou só tirar essas coisas aqui, tá? Ah, que bom que eu te encontrei, eu tenho que te dar teu pagamento, normalmente é a mãe que faz, mas ela tá viajando. Dona Ágata, tem dois mil reais aqui, tá errado, meu salário é mil. Desde quando teu salário é mil reais, Arthur? Todo mês eu transfiro pra mãe dois mil pra ela te pagar. Tem certeza, dona Ágata? Desde quando eu entrei aqui na casa da senhora, meu salário é mil reais. Arthur, o que tu tá falando é muito sério, tu tem certeza disso? Tá recebendo mil reais há dois anos? Sim, dona Ágata, quem me dera a receber dois contos? Esse aviãozinho vai me deixar milionária. Não acredito que eu perdi toda a minha grana. Tua grana não, né? Do Arthur, filha. Eu esperava tudo de ti, menos isso. Tu não vê na TV quantas notícias dizendo que todo mundo perde dinheiro nisso? Agora tu vai dar um jeito de desenvolver todo esse dinheiro pro Arthur. Mas eu apostei tudo e fiquei sem dinheiro. Ó, tá errado isso aí, coloca direito. Tô bem novinho, banca silicone, só jogando no tigrinho.